Quando Deus te fizer uma promessa, não precisa tentar ajudar Deus, Ele vai criar situação para aquilo que Ele prometeu se cumprir Pela forma humana não era para o Senhor estar aqui, pela forma humana não era para tu estar aqui Mas Deus falou, fica tranquilo, como eu tenho promessa, eu vou criar uma situação E um dos nossos defeitos é não entender quando Deus está criando situações para nos honrar Aí Deus falou, vou criar uma situação, é tempo de guerra, é lei, o rei alista de cada casa, dois ou três E da casa do Jessé, o Samá, o Abinadab e o Eliab foi alistado para a guerra Davi está cuidando do que sempre cuidava, é obediente ao pai O pai chama e fala, filho, vai fazer dois favores, qual é pai? Primeiro, vai levar comida para os seus irmãos, para o comandante do exército e me traz notícia da guerra? Pois não, vou fazer Ele vai Quando ele chega lá, Israel está vivendo uma guerra Israel está sendo afrontado por um homem, 40 dias de manhã e à tarde São 80 afrontas E ele está lá e ele leva comida, pergunta para os irmãos, está tudo bem aqui? Está tudo bem? Está tudo bem Então eu vou montar no meu jumento e vou voltar Quando ele vai para montar no jumento e voltar para fazer o que fazia Ele escuta um grito Ei! O que ele escuta o grito, ele já ocorre Ele escuta um grito Os irmãos tentam abafar, alguém conta Não é porque tem um homem aí do exército filisteu É guerreiro de gato Ele desafia, tem 40 dias que ele está desafiando a gente De manhã e de noite E toda vez que ele grita lá Manda um enfrentar O próprio Saul treme de medo E o resto é que tudo esconde Ele está desafiando É Aí ele está dizendo assim Pois é Só que ele não está desafiando o exército de Saul Ele está desafiando o exército do Deus E eu aprendi um negócio com essa história O que você aprendeu pastor? Que todas as vezes que um ungido de Deus Chega num ambiente de crise O ambiente tem que mudar Não, não Se você carrega Essa nomenclatura De que é cheio do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo O ambiente que você está tem que ser diferente Ah pastor Se eu vier aqui hoje e falar o que? Irmão, eu sei que é vigília Mas se você esperou eu vir aqui falar Que Deus tem chave de carro Ele pode até te dar carro Mas não vim trazer chave para ninguém Se você está esperando que eu vim aqui falar Que Deus vai te dar casa Ele tem muita casa para te dar Mas não vim falar que Deus vai te dar casa Ele pode até te dar uma chave aqui hoje Mas é chave de fenda Para apertar algumas coisas Que precisam ser apertadas na tua vida Porque eu vim aqui hoje Trazer uma palavra bíblica Racional Que vai fazer mudança de vida na sua vida Eu sou cheio de Deus Eu sou cheio do Espírito Santo Mas o teu ambiente é só de fofoca Fala mal de todo mundo Compra não paga Pode ser cheio de qualquer coisa Espírito Santo não O problema é que a gente confunde O problema é que as pessoas estão confundindo Pera aí Me explica que Espírito Santo é esse Que você é cheio Se o ambiente em que você está Não difere de nada do mundo Aí Davi falou assim Eu fui cheio Como que é? Tem alguém? Não Se o ambiente aqui era de medo A partir de agora fica tranquilo Cadê o rei? Aí é onde entram os irmãos A inveja Aí o Eliabe entra e falou O que você está fazendo aqui seu presunçoso? Tu veio ver como está a guerra Tu acha o que rapaz? Eu sei que o seu coração é ruim E a Bíblia diz que quando ele abre Afronta Davi O texto diz E Davi se desviou de Eliabe Diga comigo Davi se desviou De Eliabe Porque Davi cheio do Espírito Santo Entendia que o adversário dele Não era Eliabe É quem estava atrás de Eliabe Sabe qual é o nosso problema? Que ao invés de enfrentar Golias A gente está brigando com Eliabe A gente fica brigando um com o outro E enquanto a gente perde tempo Brigando com Eliabe Golias só ganha força Teu adversário não é Eliabe Para de brigar com Eliabe Para de afrontar Eliabe Desvia dele Quando ele chega para o rei E fala assim Esse homem está desafiando Eu vou enfrentar ele Ninguém aqui tem agora tempo e coragem Aí Davi O próprio Saul também Vai olhar para ele Meu filho Tu é uma criança Tu é um menino Deixa eu te falar uma coisa aqui Rápido o currículo Esse camarada É guerreiro desde a tua mocidade Espera aí Golias é guerreiro desde a tua mocidade? Mas que relato bíblico tem aqui Que Golias venceu alguém? Golias está passando medo no povo Há 40 dias Mas Golias deu um murro em alguém aqui Golias arrancou o fio de cabelo De alguém com a espada aqui? Não, então ele está vencendo como? No grito Davi está dizendo Golias é guerreiro? Tem 40 dias que ele está gritando E colocando vocês para correr? Levanta a mão direita Que eu vou soltar uma profecia aqui agora Eu profetizo nessa noite aqui na Adebarra Que o diabo não vai te vencer no grito O diabo com as suas artimanhas Não vai levar essa peleja no grito E esse grito do diabo está te colocando medo Está te colocando depressão Está te colocando ansiedade Está tirando a tua paz Eu vim aqui nessa noite para dizer Que inimigo não vai te vencer no grito A igreja não vai ser vencida no grito A igreja não vai ser vencer no grito A igreja não vai ser vencer no grito A igreja não vai ser vencer no grito